Há seis meses o governo do estado sancionou lei que obriga bancos e loterias a reforçarem a segurança das instituições com filmadoras externas, vidros blindados e barreiras para os seguranças. O prazo acabou e segundo o sindicato dos bancários nada foi feito, o que pode culminar em uma ação judicial. Ainda se vê pessoas atendendo celular dentro do banco que corre o risco até se for um meliante, ele pode estar dando informação a outro. E nós temos agora recentemente a lei da segurança bancária da Flora Isabel, 6.168, o número da lei, está em vigor desde o ano passado e tinha um prazo de seis meses, o prazo agora está encerrando, para que ela entrasse em vigor e fosse cumprida. Os bancos não deram uma resposta sequer a nossas cobranças. Em 2012 os assaltos à mão armada não aconteceram, no entanto tivemos quatro arrombamentos com explosão de caixas eletrônicos. O sindicato acredita que o reforço na segurança do sistema pode mudar essa realidade e diminuir outra modalidade de roubo, a saídia bancária. Ora, nós temos vários fatores piombos nas agências dos guichês de caixa, onde o cara está atendendo o cliente para que a pessoa não veja se o cara recebeu dinheiro ou não, que isso é um perigo, para que espere ele lá fora para fazer alguma ação. Nós temos a questão da blindagem, as agências que são em primeiro pavimento, são da térreos, blindagem, vidros blindados, vidros blindados nos caixas executivos e câmaras fora da agência. O banco hoje tem as câmaras internas, que isso é um grande passo, que já foi exigência do sindicato, luta do sindicato. E agora nós queremos que faça externa. Os bancários que ameaçam entrar em greve vão colocar o item segurança na pauta de negociação com os banqueiros.